Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Seguimos com mais uma previsão de abertura do mercado da B3. Hoje sentimento para dólar neutro, altista, índice neutro, altista. Cuidado, viu que tudo lá fora está disparado para cima. Entretanto, IBOV, nós temos um sentimento neutro, levemente baixista. Então pode ser que a gente tenha uma mudança aí da abertura sem caber o IBOV, hein? Então, horários importantes hoje, às 11h15, temos um discurso, meio-dia temos outro discurso, tá? Lembrando também que 10h é a abertura do IBOV e às 10h30 temos a abertura do americano. Então também cuidado com esses horários. Eu vou pedir para que você se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus amigos esse informativo. Um abração para vocês, uma excelente segunda-feira, ótimos trades e tchau, tchau!